Olá, Cassiano Bittencourt pelo Bema aqui no canal para comentar o arca-bolso fiscal. Finalmente temos o arca-bolso fiscal, é algo que eu tinha comentado que era muito importante para definição do andamento daqui para frente. E agora eu vejo o direcionamento suficiente para poder fazer um comentário. Depois das últimas notícias que saíram agora à noite, tudo muito alinhado com o que foi colocado no canal nos últimos dias. Temos ali um arca-bolso teoricamente bem positivo, dado que ainda não temos o texto técnico, então teoricamente ainda muito positivo, com atuação surpreendente do Haddad. Eu acho que credit when credit is due, então vale a pena dar o crédito a ele, não só pelo vigor das regras, mas também pela sagacidade de amarrar antes de apresentar o executivo, com o planejamento com a Tebet, o indústria de comércio com o Alckmin, além de outras partes relacionadas antes da apresentação ao executivo. Então positivo para nós esse andamento. Então até agora estamos no momento positivo. Isso dito, ainda não temos o texto técnico, como comentado, que ainda deixa aberto volatilidade pela falta de clareza. A gente viu hoje no mercado, o mercado bem tenso ainda, ainda não confiando muito no que está acontecendo. E temos um processo ainda a ser passado pelo legislativo, que é a parte que torna isso daqui um ganha-ganha para a nossa situação. Isso porque tudo é uma questão basicamente de olho de Tandera. A avaliação da autonomia das vontades e natureza do ser humano, olhando o médio e longo prazo, como a gente vem fazendo até agora. A próxima etapa é a Câmara, com o Lira pressionado, vendo a perda de poder. Isso a gente vê pela briga das MPs com o Senado, onde ele claramente estava indo contra a Constituição, para tentar evitar a volta de uma questão que foi feita só por causa da pandemia, um alívio nas regras por causa da pandemia, onde ameaçou inclusive não cumprir ordem judicial do STF. Esse é o nível do desespero da perda de poder. E a formação de blocos de centro, que acaba sugando ali o poder e dando mais poder para esses blocos se unindo no centrão ali, tirando o poder do presidente da Câmara. Como comentado no canal, víamos a possibilidade de alteração desse arcabouço fiscal após apresentado no Congresso, e o Lira já saiu indicando esse direcionamento, como eu postei no stories do canal. Especialmente tendo noção de que a forma de angariar poder é justamente pressionando o Executivo nesse momento. É a chance que ele tem de dar uma respirada e conseguir manter algum nível de poderio nos níveis que ele tinha no governo anterior. Nesse momento temos o arcabouço fiscal teoricamente robusto, e o presidente da Câmara é disposto a apertar para conseguir ganho, que nos leva a um ponto, novamente, de ganha-ganha. Por quê? Aparentemente já está definido um relator que é do PP, mesmo partido do Lira, então basicamente alguém que vai fazer a vontade do Lira ali. devemos ter o aperto que, com o apoio da bancada de oposição forte, especialmente pelo PL, que elegeu a maior bancada na Câmara, se torna crível. É algo que, de fato, é uma ameaça realista, o que nos leva a duas opções positivas. Primeira delas, um arcabouço ainda mais apertado no final da etapa legislativa, o que nos leva a uma conta mais controlada ainda de gasto de governo, mais restrita ainda no que tange possibilidade de gasto exacerbado, positivo para a gente, ou o governo vendendo a alma para passar o arcabouço fiscal como está, que já está ok, não é algo problemático passar como está, mas acaba causando o quê? Ocasiona queima de capital político violento, a gente viu isso em várias outras ocasiões, não é uma novidade para a gente, está reduzindo ainda mais a chance de insanidade futura. Por quê? Porque uma vez que isso daqui cobre um capital político agressivo, insanidade futura que custaria ainda mais capital político, vai faltar capital político para entregar aquilo, que vai estar justamente escasso se tiver um gasto. Então, ficamos aí numa posição bem positiva. Resumindo, vejo o momento bem alinhado com o que a gente vem conversando, positivo para os ativos do portfólio. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima abertura de mercado amanhã cedo. Valeu, galera, beijão!